Nesse vídeo compartilharemos com vocês uma história fascinante narrada pelo bispo francês do século XIX, Louis Gaston, conhecido como o bispo de Sigwar. Nascido em 1820 e falecido em 1881, ele dedicou-se em Paris à defesa e preservação da fé entre os católicos. Como ardente pregador e autor talentoso, publicou numerosos panfletos combatendo os ensinamentos anticatólicos da época. Entre esses panfletos, encontramos um intitulado, Inferno, no qual o bispo de Sigwar compartilha uma história verídica envolvendo seu avô materno, o conde russo Rustup Chien. Permitam-me narrar-lhes essa história em detalhes. Era um tempo próximo à Grande Campanha de 1812, na Rússia, mais precisamente em Moscou. O avô materno do bispo, o conde Rustup Chien, exercia o cargo de governador militar da cidade sob o czar Paulo I. Ele era um grande amigo de outro nobre chamado Conde Orlov, renomado por sua bravura, mas também conhecido por sua natureza ímpia e corajosa. Em uma ocasião, após desfrutarem de um bom jantar, Conde Orlov e seu amigo, o general Vladimir, igualmente ímpio, iniciaram uma conversa irreverente sobre religião, especialmente sobre o ensino do inferno. Nesse momento, Orlov provocou o general Vladimir ao sugerir. E se por acaso algo existisse do outro lado da cortina? Referia-se aqui a um possível inferno. O general Vladimir, não se deixando intimidar, respondeu. Tudo bem, faremos um acordo. Aquele que partir primeiro voltará para contar ao outro se realmente existe algo do outro lado da cortina. Assim, fizeram um juramento solene de cumprir o acordo, dando sua palavra de honra para não falharem. Algumas semanas depois, a Rússia soube que Napoleão Bonaparte, o imperador da França, estava preparando suas imensas tropas para invadir o país. Os exércitos russos, então, mobilizaram-se para resistir à invasão francesa. E o general Vladimir recebeu ordens para partir imediatamente com várias divisões de infantaria e cavalaria. Em uma manhã cedo, enquanto o avô do bispo se preparava para o dia, a porta de seu quarto foi abruptamente aberta, revelando Orlov, ainda trajando seu hobby de dormir e chinelos, cabelos em desalinho e olhar assustado e pálido. O conde Rustup Tien, surpreso, questionou. Orlov, o que está acontecendo? Por que você está aqui a essa hora e nesse estado? Com uma expressão aflita, Orlov respondeu. Eu acredito que estou enlouquecendo. Acabei de ver o general Vladimir. Inquieto, o avô do bispo perguntou se o general Vladimir havia retornado. Orlov, agora sentado no sofá, escondeu o rosto entre as mãos e afirmou. Ele não voltou e isso me assusta. Orlov relatou ao conde a história que o levou ao estado de agitação. Poucos dias antes, tanto ele quanto o general Vladimir fizeram o juramento de que aquele que partisse primeiro voltaria para contar ao outro se existia de fato algo do outro lado da cortina. E naquela mesma manhã, enquanto estava acordado em sua cama, as duas cortinas ao redor dela foram repentinamente afastadas, revelando o general Vladimir de pé, pálido como um fantasma, com a mão direita no peito e proclamando em voz alta. Há um inferno e eu estou lá. O bispo de Sigwar continua a história, mencionando que seu avô tentou acalmar Orlov, sugerindo que aquilo poderia ter sido apenas uma alucinação ou pesadelo. Contudo, dez ou doze dias após o incidente, um mensageiro do exército trouxe a triste notícia da morte do general Vladimir, exatamente na manhã em que Orlov disse tê-lo visto e ouvido. Ele havia sido atingido por um tiro no peito e morrido instantaneamente, na mesma hora em que havia aparecido a Orlov em Moscou. A prova da veracidade das palavras de Orlov veio com a confirmação de que o general Vladimir voltou, conforme havia prometido, para declarar. Existe um inferno e eu estou lá. É essencial refletirmos sobre a realidade do inferno, onde inúmeras almas sofrem em agonia incessante, imersas em um mar de fogo. Nesse abismo de tormentos, entregues às mãos de demônios furiosos, são atormentadas não apenas pelo fogo, mas também pelo remorso de consciência, lembrando os pecados de suas vidas que os conduziram à condenação. A exclusão eterna do céu e a angústia de serem abandonadas por Deus constituem seu sofrimento mais profundo. São Afonso Maria de Ligório, em seu livro A Paixão e Morte de Jesus Cristo, retrata de maneira vívida os sofrimentos e tormentos enfrentados por nosso Senhor, que por amor a todos os homens suportou tais crueldades e dores. Seu sacrifício tornou-se uma motivação para amarmos Jesus Cristo, pois foi por meio de sua morte que ele nos libertou do inferno, derramando seu sangue por nossa salvação. Para nos salvar desses terríveis tormentos, Jesus Cristo, nosso divino Salvador, veio ao mundo e suportou em sua cruz os próprios sofrimentos do inferno. Suas dores intensas e ardentes, resultantes da flagelação, da coroa de espinhos e dos pregos que perfuraram suas mãos e pés, refletem sua infinita misericórdia e amor por cada um de nós. Entretanto, é importante compreender que a causa da condenação eterna não reside em Deus, mas sim nos pecados mortais deliberados e voluntários dos seres humanos. Quando escolhemos amar outras coisas mais do que a Deus, quando preferimos o egoísmo e a impureza, quando desobedecemos aos mandamentos do amor e da pureza, nos tornamos a causa de nossa própria condenação. Diante dessa realidade, é crucial que levemos a sério a existência do inferno e nos acautelemos para não cairmos em pecado mortal. Deus leva esse pecado a sério e nos exorta a preservar a graça santificante em nossas almas. Podemos alcançar isso ao nos confessarmos frequentemente, recebendo a sagrada comunhão com devoção e afastando-nos das ocasiões de pecado, especialmente contra a pureza. É igualmente importante o verdadeiro arrependimento pelos pecados e o perdão aos que nos ofenderam, confiando no amor e misericórdia dos sagrados corações. A devoção à Nossa Senhora também desempenha um papel significativo em nossas vidas. Rezar o Rosário diariamente e honrar Nossa Senhora é uma prática crucial para nossa salvação. Em suas palavras nas Escrituras, o Espírito Santo nos assegura que aqueles que a ouvem não ficarão confundidos, e aqueles que agem por ela não pecarão. Em resumo, a história do Conde Orlov e do General Vladimir nos lembra da seriedade e veracidade da existência do inferno. Devemos refletir sobre a realidade do inferno, ao mesmo tempo em que abraçamos o amor, a misericórdia e a salvação oferecidos por Jesus Cristo. Que cada um de nós tome consciência da importância de viver em conformidade com os mandamentos divinos e de buscar a graça de Deus para trilharmos o caminho da eterna felicidade. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam essa verdade e lutem em busca da salvação e da salvação eterna em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.